Oficio da Imaculada Conceição Oficio da Imaculada Conceição Para a Mãe do Verbo com o qual criou Terra, Mar e Céus E vos escolheu Quando Adão pecou por esposa de Deus Deus a escolheu E já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vossos peitos os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparai nem desprezai Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento do vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede em meu favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim Amém Deus o salve, mesa Para Deus ornada Coluna sagrada de grande firmeza Casa dedicada a Deus sempre eterno Sempre preservada, Virgem do pecado Antes que nascida, foste Virgem Santa No ventre ditoso de Ana concebida Sois mãe criadora dos mortais viventes Sois dos santos portas dos anjos senhora Sois forte esquadrão contra o inimigo Estrela de Jacó, refúgio do cristão A Virgem criou Deus no Espírito Santo E todas as suas obras com ela as ornou Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Sede-me o favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim Amém Deus o salve, trono do grão Salomão Santa Maria Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezai Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento do vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e reina para sempre Amém Sede-me o favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim Amém Deus o salve Virgem da Trindade e Templo A alegria dos anjos da pureza exemplo Que alegrais os tristes com vossa clemência Horto de deleite e palma de paciência Sois terra bendita e sacerdotal Sois de castidade e símbolo real Cidade do Altíssimo Porto Oriental Sois a mesma graça virgem singular Qual lirio cheiroso entre espinhas duras Tal sois ó Senhora entre as criaturas Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho Perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benitíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Cede-me o favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve, cidade de torres guarnecida De Davi com armas bem fortalecida De sua caridade sempre abrasada Do dragão a força foi por vós prostrada Ó mulher tão forte Ó invicta Judite Que vos alentastes o sumo Davi Do Egito o curador de Raquel nasceu Do mundo o salvador Maria no Lodeu Toda é formosa minha companheira Nela não há mácula da culpa primeira Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toca em vosso peito os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade Alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benedíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Cede em meu favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim Amém Deus o salve, relógio que andando atrasado Serviu de sinal ao Verbo encarnado Para que o homem suba as sumas alturas Desce Deus do céu para as criaturas Com os raios claros do sol da justiça Resplandece a Virgem Dando ao sol cobiça Sois lírio formoso que cheiro respira Entre os espinhos da serpente a ira Vós a quebrantais com o vosso poder Os cegos errados vós alumiais Fizeste nascer sol tão fecundo E como com nuvens cobristes o mundo Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparai nem desprezai Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade Alcançai-me de vosso amado Filho Perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Por merecimento do vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Rogai a Deus vós, Virgem, nos converta Que sua ira se aparte de nós Sede em meu favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim Amém Deus o salve, Virgem Imaculada Rainha de clemência e de estrelas coroada Vosa sobre os anjos sois purificada De Deus a mão direita estáis de ouro ornada Por vós, Mãe da Graça Mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer Pois sois a esperança dos pobres errantes E seguro porto aos navegantes Estrela do mar e saúde certa E porta que estáis para o céu aberta É óleo derramado, Virgem, vosso nome E os servos vossos vos vão sempre amado Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toca em vosso peito os clamores meus Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Humildes oferecemos a vós, Urgem Pia Estas orações para quem nossa guia Vá diz vós adiante E na agonia vós nos animeis Ó doce Maria, amém Suplicante vos rogamos, Senhor Deus Que concedai aos nossos servos Lograr perpétua a saúde do corpo e da alma E que pela intercessão gloriosa Da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presente tristeza E gozemos da eterna alegria Por Cristo, nosso Senhor Amém Amém Amém